tem que ser equalizado também. Bom, nós já estamos na linha com José Alberto Paiva Gouveia, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista, mas ele está acompanhando a nossa conversa e antes de nós chamarmos ele aqui para dar as últimas informações, nós vamos conferir exatamente uma fala do governador Márcio França nesse sentido disso aqui que a gente está discutindo. Vamos ouvir. Porque hoje em dia, ao contrário do que todo mundo está achando, isso não é feito por sindicato ou por ninguém. É a capacidade da comunicação feita através de zap, deles próprios, que criou essa relação de afinidade deles de confiança. Eles estão demonstrando a confiança no nosso compromisso e nós estamos demonstrando a confiança no compromisso deles. E como todo mundo aqui quer o bem do país, a gente vai fazer desse jeito para ver se funciona adequadamente. Porque o que não dá é para todo mundo ficar esperando acontecer uma coisa que não vai acontecer. Se alguém não tentar organizar essas coisas, acaba que fica uma sensação de que alguém vai decidir uma coisa que não vai decidir. Então nós estamos fazendo esse gesto aqui com eles. Eu tenho relação, eu criei essa relação de confiança com eles e assumo o compromisso público em nome do governo de São Paulo. Bom, é isso. Então vamos agora conversar com José Alberto Paiva Gouveia, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de São Paulo, o Sincopetro. Sr. Paiva Gouveia, bom dia. Bom dia, Annelise. O senhor estava acompanhando a nossa conversa. Eu queria saber o seu setor, como é que você está lidando com essas situações. Informações que nós temos é que mais de 90% dos postos de São Paulo não tem mais combustível. Qual a sua expectativa? O senhor está vendo alguma estratégia para se retomar o abastecimento dos postos? Bom, Annelise, primeiro eu queria fazer um pequeno comentário. Muito bom o debate que vocês estão propondo aí, estão colocando. Realmente é um problema seríssimo. Saiu do setor, né? São todos os setores envolvidos. O governo realmente está, como fala no linguajar público, pisando nos ovos. Então, a coisa está feia, né? Na fala do governo, me assustou uma coisa. Ele fala que vai conferir o preço na bomba do posto. Perfeito e tem que conferir mesmo. Mas ele também tem que conferir o preço na distribuidora. Porque senão, mais uma vez, o dono do posto vai ficar com esse ônus nas costas. Quer dizer, é a cadeia toda que tem que repassar o que o governo disse que vai repassar. Não é o posto. O posto não repassa nada. O posto recebe com esse desconto e tem obrigação de passar o desconto para frente. Porque senão, nós vamos ficar numa saia justa com a população de novo, Annelise. Eu gostaria de deixar isso bem claro, que tem que ser repassado, sim, mas tem que provar que ele recebeu também. Então, eles têm que ir atrás das distribuidoras também. Feito esse pequeno desabafo, vamos lá ao que você perguntou. Na grande realidade, o mercado continua igualzinho. O caminhão não consegue sair da base, só sai com escolta policial. Então, os postos estão desabastecidos. Um ou outro está vendendo um produto que a gente não sabe do que se trata. É um produto que não vem das bases oficiais e é só o que se tem no mercado. Nós não conseguimos comprar produto até agora. O senhor chamava atenção ontem exatamente para isso. Para o fato de que nós ainda temos em São Paulo alguns postos abastecendo. E o senhor cogitou a possibilidade de ser um combustível adulterado, porque eles não teriam estoques para ainda estar trabalhando até agora com tantos dias de paralisação. Isso é uma verdade. Nós estamos fazendo um alerta, porque veja, se você tem só uma área de produção que está fechada, uma base que todas estão fechadas, inclusive das companhias pequenas, que poderiam estar vindo para ali, fomos atrás, estão todas fechadas. Então, de repente, de onde está vindo esse produto? E que produto é esse? Então, as autoridades têm sim que verificar, têm que ir atrás para o consumidor não comprar gatos por lebre. E ainda ter problema no seu automóvel. Que uma das matérias de ontem foi exatamente isso. Ele abasteceu, nem do posto ele conseguiu sair. Um produto tão ruim que era. Só um detalhe, né? A gente conversando com alguns proprietários de postos, né? A questão do etanol. De fato, há possibilidade da venda direta do usineiro para o posto via estrada de terra, via estrada vicinal, que não há manifestação, não há o controle? De fato, isso existe? Porque a gente está ouvindo falar que existe etanol, todo o posto tem etanol, porque está conseguindo aí ser abastecido direto pelos usineiros. É verdade, sim. Isso acontece muito no interior. Está acontecendo muito no interior. As usinas não poderiam estar vendendo direto para o posto, mas isso existe, sim. Quer dizer, a gente tem até uma discussão aí no mercado, se podemos ou não podemos comprar direto das usinas. É uma portaria da ANP que proíbe a compra direta da usina. Então, isso está sendo discutido, inclusive, nesse momento, antes um pouquinho até dessa paralisação, porque, veja, o mercado mudou. O mercado hoje não é um mercado que se tinha há 20 anos atrás, que era um mercado engessado. E as regras do nosso mercado mudaram muito pouco, não acompanharam a modernidade. E há um problema também operacional em relação a essa política que foi implementada pela Petrobras. Eu falava que eles estão corretos em repassar o aumento de custos para os preços. Agora, a frequência dos reajustes, nem os postos conseguiu acompanhar isso daí com muita facilidade, não é essa política de preço que nós temos no Brasil. Aí eu acho que é toda uma estrutura que nós temos de formação de preços que também é muito complicada. Delícia, perfeito. Veja, ninguém é contra a política que o senhor Pedro Parente está fazendo na Petrobras, porque ele está tentando salvar a empresa. Agora, o que não pode é ser feita uma política que nós não conseguimos acompanhar, as distribuidoras não estão acompanhando, o consumidor não acompanha, a imprensa não acompanha, está todo mundo perdido. Quer dizer, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, você compra um produto hoje, você não tem nem tempo de se refazer o seu cálculo por quanto você vai ter que vender, a menos ou a mais, não tem tempo. Então, ele está realmente deixando a gente numa condição de deixar de ser um comerciante honesto. Quer dizer, eu acabo, às vezes, cobrando mais caro, porque eu não tenho nem tempo de eu achar a bomba, às vezes. E aí vem aquela discussão antiga que nós temos. Quando sobe é na hora, quando abaixa a demora, aí volto a falar. Sabe que eu não compro uma gota, nenhum posto compra uma gota da Petrobras. Nós compramos as distribuidoras de petróleo. Então, precisaria ver como é que resolve isso. Porque a distribuidora também não nos repassa com a mesma velocidade quando abaixa. Mas quando sobe, é no minuto seguinte. É, porque nós tivemos uma sequência de reajustes, de elevação dos preços, à medida que o petróleo também foi disparando no exterior, e nós tivemos aquele salto do dólar, que assustou, por exemplo, turistas que viajam para o exterior, que é um outro aspecto. Mesmo exportadores, que também ficavam sem o parâmetro, importadores, porque o dólar estava subindo diariamente, mudando bastante. Agora, o governo deveria ter discutido antes com a Petrobras uma forma de amortecer um pouco esse tipo de política. Eu acho que isso teria sido fundamental. E começou com o gás, né, Denise? Também premedicou com o gás. Foi um absurdo com o gás. E aí a Petrobras cedeu. Teve ceder. A Petrobras acabou alterando a política de correção de preços a cada três meses, porque aí ela não pega tanto da volatilidade, mas é um serviço essencial para a população, especialmente de menor renda, em regiões que não têm outro tipo de fornecimento de gás. Talvez também se pudesse ter evitado esse problema, não repassando o dia a dia. Inclusive, eu acho uma coisa complicada até para a própria Petrobras fazer esse tipo de cálculo, né? É complicado, sim. Mas o mercado internacional é um mercado realmente muito variável. Ele varia muito todos os dias. Nós não podemos só esquecer de uma coisa. Está sendo esquecido agora. O valor do imposto. Porque, veja, a variação internacional é uma coisa. Só que a hora que você põe para o Brasil, nós temos a carga de imposto todinha em cima disso. Então, você tem um problema seríssimo. Os aumentos lá fora, é o valor do petróleo mais nada. O imposto é pequeno. Aqui não. Aqui é o valor do petróleo mais toda a carga de impostos. Então, o que eu acho que está faltando, mais uma vez, é aquela transparência. Colocar todos os setores na mesa, não um e não colocar o outro. A Petrobras precisa conversar com o consumidor, precisa conversar com a distribuidora, com o dono do posto. Ela não pode mais ter a caixa preta. Quer dizer, se não se abrir a caixa preta, definitivamente, essa discussão vai demorar muito tempo. Na verdade, desculpa, Marcelo, os estados e o próprio governo federal estavam gostando dessa ideia da gasolina subir, porque eles ganham por percentual. ICMS, por exemplo, quando sobe o preço da gasolina, você aumenta proporcionalmente a arrecadação. Então, são mais reais que vão para os cofres públicos, assim como o governo federal. Porque você não tem um percentual fixo, que o governo até tentou colocar agora no abatimento, a proposta que foi apresentada para os estados, de uma redução de cinco centavos. Então, para você ter concretamente uma redução independentemente da evolução de preços. E é esse o problema, porque está todo mundo precisando de dinheiro, aí o dinheiro estava crescendo, aí a arrecadação em função do aumento de preços, e ficou tudo bem, não é? Quer te dar uma informação, Denise? Pois não. Pode você ter uma ideia do que representa o nosso setor em questão de ICMS, que é o governo do estado, ok? Nós representamos em torno de 14, dependendo do estado, 14 a 15% de toda a arrecadação de ICMS no estado. Então, ninguém quer mexer nisso. Ninguém quer discutir esse assunto, porque não interessa discutir esse assunto. É um assunto que, o grande volume de arrecadação do estado está aí, num setor só, e com uma grande vantagem, sem nenhum centavo de desvio. Porque o dono do posto, quando compra a gasolina, ele já paga toda a carga de impostos. Então, isso é um assunto que tem que ser visto também. José Alberto, uma pergunta que todos querem fazer para o senhor, né? A expectativa, vamos imaginar aí, de normalização, assim, que até imaginando que, lógico, olha, voltou ao normal, a gente não vai imaginar que vai lá no posto, já está tudo ok, mas assim, para que possa atender minimamente a população, o que o senhor imagina se houver aí uma decisão favorável para o retorno aí do abastecimento, os caminhões possam sair das distribuidoras? Olha, para acabar esse desespero, dois a três dias, que aí o consumidor, ele vai achar o produto, né? Ele pode não achar, por exemplo, entrou no posto, quer o álcool, não tem, mas tem gasolina, ele abastece. Entrou no posto, quer o gasolina, não tem, mas tem álcool, o carro flex também abastece. Dois, três dias. E como é que é... Pode voltar a... Pois não. Como é que é essa logística aí? Que postos vão entrar, vão receber primeiro? Como é que é definido isso, a encomenda do combustível? Como é que funciona na prática? Denise, todos os postos estão com os pedidos colocados, todos, sem exceção. Agora, quem define para quem vai e para onde vai, são as distribuidoras. Na outra confusão que deu dessa, há tempos atrás, elas usaram uma técnica muito boa, elas mandavam por setor, por bairros. Então, se ela tinha 20 caminhões para sair, ela mandava um para cada bairro, um para cada lugar. Então, ela espalhava bem esse produto. Então, é isso que eu disse. Aí, tem num posto, não tem no outro. Ok? Mas, mas o consumidor consegue abastecer. Para a normalização, de 5 a 7 dias. José Alberto, outra questão aqui em São Paulo. Ontem, até utilizei táxi, né? E o taxista me falou que ele estava conseguindo, em razão do gás natural, né? Gás natural também, qual que é o volume hoje que estaria disponível aí para os taxistas, principalmente? O gás natural não tem nenhum tipo de problema. É normal, abastecimento normal, porque é tudo produto. Então, não tem entrega. Quer dizer, o gás natural não tem nenhum problema. Não vai acabar, então, né? Não, 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 nenhum problema. Nós conversamos com o José Alberto Paiva Gouveia, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de São Paulo, o Cinco Petro. Sr. Paiva Gouveia, muito obrigada, um bom dia, e voltamos a nos conversar com qualquer novidade em relação à retomada do abastecimento aqui em São Paulo. Bom dia. Bom dia, Venecio. Tchau. Tchau.